Rapaziada, vou trazer um pouco de história pra vocês Esse é um dos chafariz mais conhecidos aí do Brasil Na época dos Inconfidentes Na Era Colonial Esse chafariz foi criado com três funções Esse primeiro lado aqui é onde os animais Paravam, né? Pra se hidratar, né? Tomar água Esse na frente Onde o Rafi Silva tá fazendo um vídeo pro canal aí Era onde que era A finalidade era fornecer Água potável aí pra população Eles falam que essas três fontes Se a população beber Significa que uma delas é saúde Outra é amor E outra é riqueza Parece que tem uma aqui se esgotando Não sei qual que é Que não tem especificado Mas tá aí E a parte de cá Era onde as lavadeiras antigamente Lavavam suas roupas E aí a roupa geral Um lugar que é muito incrível Recomendo pra vocês Beleza? Tamo junto Aquele abraço